É um dos melhores sírios, eu posso dizer, daqui do nosso município de Santo Isabel. O mais antigo, eu digo o mais charmoso. Esse ano nosso povo está animado, ainda sobre apreensivos, ainda sobre efeito da pandemia, que como todos sabem, ainda não acabou. Mas a fé que foi alimentada durante esse tempo de isolamento, de afastamento, ela se fortaleceu, cresceu e fez com que o nosso povo hoje, mesmo ainda com máscara, com álcool gel, estivesse aqui conosco. Eu vim pagar promessa, eu disse que no meu último ano de graduação, eu iria na canoa dos marinheiros. E como prometido, hoje vim cumprir. E é muito bonito, tanto as meninas quanto os meninos nessa canoa, nesse movimento. Hoje mesmo eu remei, nunca tinha remado, remei, cansei. Mas é isso aí, é a nossa fé que nos move e nos faz não desistir dessa jornada. A gente precisa destacar, de certa maneira, que nós somos um dos poucos sírios fluviais que existem no estado do Pará. E esse sírio fluvial, uma vez que nós estamos na beira do rio, é importante destacar que ele não abrange só esta comunidade, ele abrange todo um distrito, toda uma região, onde os fiéis, que nós chamamos de ribeirinhos, vão até a beira do rio para acompanhar, para saudar, para homenagear a padroeira da comunidade de Caraparu. Viva a nossa senhora da Conceição! Viva a nossa padroeira! Viva a nossa senhora da Conceição! Viva a nossa senhora da Conceição! Viva a nossa senhora da Conceição!